E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá falando com vocês aí né, sobre um assunto que é do novo Churras do Zé, exatamente rapaziada Hoje eu vou tá mostrando aí né, o Churras do Zé aqui dentro do jogo né rapaziada, eu consegui fazer aí né Não sei se é um bug, eu consegui fazer uma parada aí né, onde a gente consegue pegar uma imagem de helicóptero né Eu acho que foi um bug que aconteceu, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso de novo mais na hora né Eu tirei o print da imagem e eu vou mostrar pra vocês aí né, a imagem rapaziada do Churras do Zé Porque como vocês sabem, vai vir aí né, o novo Bar do Zé, tá ligado? E vai vir uma nova churrascaria aqui pro jogo que é Churras do Zé Então o Zé enriqueceu com o barzinho e comprou aí né, e fez aí né rapaziada, Churras do Zé e Bar do Zé, tá ligado? Mano, o seu Zé enriqueceu, só falta ter um novo Ferrari, tá ligado rapaziada? E aí sim, então bora tá indo lá, vou tá mostrando pra vocês, tchau rapaziada Prontinho rapaziada, tá aparecendo a imagem né, pra vocês aí né, do helicóptero né rapaziada Do helicóptero lá embaixo rapaziada, olha que top mano, olha o tamanho que ficou rapaziada Aquelas duas árvores ali né, mano, olha isso daí rapaziada Aquela parada lá mano, que era todo cheio de árvore mano, isso aí era tudo cheio de árvore Se transformou nisso daí rapaziada, ó, cê é louco rapaziada, e aquelas árvores que Tinham lá, eu acho que o Zé vai colocar em outro lugar, tá ligado? Eu acho que o Zé pode colocar ainda em outro terreno vazio, eu não sei muito bem, tá ligado? Mas mano, olha isso daí rapaziada, ficou bem mais top, ficou bem mais completo E aí, rapaziada, como que o que vocês acharam né, esse helicóptero aí né, foi uma montagem Que eu pensei né, mas pra ver como ficava a churrascaria né, pela visão de cima E também né rapaziada, pra ver como ficaria aí né, um helicóptero aqui no jogo mano E quem sabe né, que em breve vem um helicóptero pro jogo né mano, é uma das coisas aí que falta Que fica aqui pro jogo né rapaziada, mano, porque mano, conforme vai passando com certeza deve ter, tá ligado? É, eu creio que vai vir muita coisa nova aí, porque a gente não tá esperando, tá ligado? É, esses churras do zero mano, eu não me esperava, tá ligado? Como que se você esperava, eu acho que ninguém espera, tá ligado? Então, o Zé pode trazer mano, o Zé pode trazer até um avião pra cá, que a gente não vai estar esperando Fechou rapaziada? E aí sim, então mano, se inscreve no canal, porque mano, toda vez que o Zé posto uma novidade A equipe do Zé, eu posto aqui no canal, fechou rapaziada? E aí sim mano, ó o Opizão, como é que tá a Upi mano, ó Cê é louco rapaziada, agora tem que saber né, se esse aqui é o TSI ou não é Os TSI né rapaziada, é pirados no cão né mano, de forte Cê é louco, muito, muito da hora mesmo E aí sim rapaziada, lembrando que data de atualização não tem, mas creio que até o mês que vem Por aí deve sair, mas ainda não tem data de atualização Mas se o churras do Zé já tá pronto né, porque se o Zé postou imagem é que tá finalizando né Então, provavelmente deve sair a atualização em breve né Mas a primeira atualização que vai sair, dizendo que o Zé, ele falou lá no Vistó Que é do Rui Baixado, Rio de Brasil 4, fechou? E aí sim, um grande abraço, valeu, valeu Tchau 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 Tchau